Tem algum filhinho de papai aí? Eita Jesus! Vamos em cima! Aê! Todo mundo assim comigo, ó! Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus! Todo mundo dançando na presença do papai De terno e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo ou de cordão Jesus tá interessado, é no seu coração Curtindo um rock, pagode, oxótico, a louvadeira do povão Jesus tá interessado, é no seu coração De terno e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo ou de cordão Jesus tá interessado, é no seu coração Curtindo um rock, pagode, oxótico, a louvadeira do povão Jesus tá interessado, é no seu coração Por onde eu passo eu deixo meu rastro, eu sou filho de papai De papai, de papai, de papai Papai é aquele que fez o céu, papai é aquele que fez o mar Papai é o dono de tudo, é o dono do mundo, eu vivo debaixo da graça Papai é o dono do ouro e da prata Papai é o dono do ouro e da prata Por onde eu passo eu deixo meu rastro, eu sou filho de papai Por onde eu passo eu deixo meu rastro, eu sou filho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rastro, eu sou filho de papai De papai, de papai, de papai Todo mundo assim, ó, que maravilha, hein? Esse é o povo escolhido, é o povo de Deus É pra minha metaleira De terno e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo ou de cordão Jesus tá interessado, é no seu coração Curtindo um rock, pagode, oxote ou a louvadeira do povão Jesus tá interessado, é no seu coração De terno e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo ou de cordão Jesus tá interessado, é no seu coração Curtindo um rock, pagode, oxote ou a louvadeira do povão Jesus tá interessado, é no seu coração Por onde eu passo, eu deixo meu rastro, eu sou filho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rastro, eu sou filho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rastro, eu sou filho de papai Que coisa linda, os filhinhos de papai aí Por onde você passa, espalha o amor, espalha a paz, espalha a alegria do Senhor Aleluia Filhinho de papai